Movimentos descontentes com o governo do estado por conta da falta de investimento na educação vem crescendo. Em pontos distintos do país, grupos formados por professores e alunos estão protestando. Em Teresópolis, estudantes de diversas escolas se uniram mais uma vez, só que com mais força, já que representantes de várias escolas participaram. O grupo trazia nas mãos uma composição, feita por alunos, para representar o descontentamento. Faz parte do manifesto protestos contra a falta de investimento na educação e demais setores, como diz a letra da canção. Que pode ser ouvida ao longo das avenidas no centro da cidade. Na verdade, o que os alunos esperam é acelerar o processo de negociação. Conversamos com alguns deles, que fizeram denúncias graves quanto à falta de estrutura e até de respeito com os estudantes. Obrigado. 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 A orientação, segundo relatos, foi dada para as escolas. Já que os equipamentos estão velhos e com riscos de explosão. Foram informados ainda que o governo não tem dinheiro para fazer os reparos. A situação se repete em demais unidades de Teresópolis. As mudanças no ensino, que propuseram turno integral no Edmundo Bittencourt para algumas turmas, também foram citadas. Segundo o entrevistado, os alunos permanecem na escola, mas nem sempre tem aula, já que faltam professores. Ela contou ainda que faltam professores nas disciplinas básicas e isso também incentiva a participação nas manifestações. Já Mariana relatou a falta de funcionários da escola e fez uma denúncia. A gente não tem portaria, a pessoa não é portaria, então a gente sabe que a gente está na hora que a gente quiser. A gente tem que pegar o funcionário da limpeza para ficar no portão, ou seja, tirar o funcionário que ia limpar as salas para ir para o portão. Então, isso vai parar. Daqui a pouco a gente está cozinhando, as merendeiras estão limpando as salas. E quem vai ficar na merenda? Vai do diretor para a merenda? Não vai. O aluno Leuclides da Cunha também fez uma denúncia e ela está relacionada à falta de merenda para os estudantes. De acordo com relatos, a escola oferece cerca de 100 refeições por turno, embora tenha um número bem maior de alunos. A gente tem que pegar o que a gente tem que pegar o que a gente tem que pegar.